Fala meus queridos, no vídeo de hoje eu vou levar vocês para fazer um tour aqui pelos nossos aquários do setor de aquapaisagismo mas só que o vídeo de hoje galera, eu quero abordar um assunto que é muito sazonal, que acontece mais para essa época do ano principalmente aí, na verdade afeta todo tipo de aquário mas nos aquários plantados ele traz alguns problemas que podem interferir diretamente aí no desenvolvimento das plantas principalmente. Antes de partir direto para o conteúdo eu sempre deixo aquele jabazão aqui no início do vídeo da nossa loja Aquário Monster Shop, que é uma loja que fica localizada na cidade de São Paulo no bairro de Belenzinho galera, é pertinho do Brás inclusive tem muita gente que vem no Brás aqui em São Paulo e aproveita para dar uma passada aqui na loja se você não for da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo aí quer receber as plantinhas na sua casa, os peixinhos na sua casa produtos também, a gente envia para todo o Brasil beleza? É só chamar a gente no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do vídeo ou segue a gente lá no Instagram, chama a gente no Instagram que a gente responde por lá também valeu? O Instagram já está passando até na tela só que o link para facilitar a vida de vocês vai estar aqui na descrição bem, sem maiores enrolações vamos lá direto para o conteúdo do vídeo enquanto vocês vão vendo aí como que os nossos aquários estão atualmente eu achei importante trazer esse conteúdo aqui para falar sobre temperatura estamos no verão, na verdade o verão está chegando estamos agora aí meado de novembro então o verão está chegando e está chegando com força o verão nem chegou e já está quente para caramba e os nossos aquários, é óbvio que eles vão sentir isso as plantas vão sentir, no caso de aquário marinho os corais vão sentir os peixes como um todo sentem também essa mudança de temperatura a temperatura tem uma relação muito íntima vamos dizer assim, com as plantas não só com as plantas, mas com as algas também no caso aí, a gente sempre recomenda uma temperatura ideal para aquários plantados uma temperatura em torno de 25 graus, 26 graus é o ideal passou um pouco mais disso aí já fica um pouco ruim para as plantas aquário que tem musgo, então, nem se fala o musgo é muito mais sensível em relação à temperatura né, do que as demais plantas então a gente tem que tomar muito cuidado com as temperaturas altas principalmente aquários aí que possuem musgo se eu fosse resumir esse vídeo aqui numa palavra, né, em relação aos animais seria metabolismo basicamente a temperatura alta ela acelera o metabolismo dos seres vivos que você tem dentro do seu aquário peixes, plantas e até as algas também primeira coisa que a gente deve se preocupar em relação aos peixes, né a gente acelera o metabolismo dos peixes o que vai acontecer? eles consequentemente vão gerar mais matéria orgânica então a carga orgânica do aquário vai aumentar aumentando essa carga orgânica do aquário consequentemente a gente vai aumentar a quantidade de compostos nitrogenados disponíveis na água e aí você já sabe se sobra nutriente ali na água né, se você tá do nada começa a produzir uma quantidade né, de nutriente maior do que o seu aquário tá acostumado vai sobrar para as algas né, e as algas nesse momento da temperatura alta elas também vão estar com o metabolismo mais acelerado por isso que em muitas situações principalmente em aquários plantados quando a temperatura aumenta com ela vem também um surto de algas no inverno normalmente a gente se preocupa mais, né em manter a temperatura ali bem estável a gente adiciona um termostato no aquário né, hoje em dia pra quem tem cânister aí aquários mais profissionais utiliza-se até o termostato de passagem, né que a gente coloca o termostato na tubulação ali nas mangueiras, né do cânister ele não fica dentro do aquário pra ficar um negócio mais bonito enfim então no inverno a gente acaba se preocupando mais em manter a temperatura em aumentar um pouco mais aí essa temperatura pra gente não ter problemas ali principalmente com a fauna no verão a gente acaba negligenciando essa preocupação em abaixar em diminuir a temperatura então a temperatura do aquário no verão vai aumentando ali pra 28, 29 graus aqui no Rio de Janeiro já havia aquários plantados aí com temperatura em torno de 31 graus galera e o fato é que a gente acaba negligenciando essa preocupação no verão né e a gente precisa sim se preocupar com essas questões aí de manter a temperatura em torno aí de 25, 26 graus no verão também obviamente então a gente sempre recomenda principalmente a utilização de um cooler né já que um chiller é um equipamento muito caro aqui no Brasil infelizmente não tá dentro da realidade da maioria dos aquaristas pagar aí 3, 4, 5 mil no mais barato aí dos chillers então aí um cooler por mais que ele aumente a evaporação de água do teu aquário ele vai te ajudar muito por outro lado que ele vai te dar menos trabalho principalmente aí no combate às algas então esse investimento num cooler vale muito a pena hoje em dia existem coolers por exemplo nesse aquário A da 60P a gente usa um cooler da Ista ele tem uma sonda lá no cantinho lá atrás na parte direita na qual vocês vão ver um fiozinho preto passando aquele fiozinho preto ali é a sonda do cooler da Ista né e no próprio cooler da Ista ele tem um botãozinho que ajusta ali a temperatura né a gente quer manter a temperatura em 22, 23, 25 graus né tem um botãozinho ali que dá pra ajustar então essa preocupação em manter a temperatura mais baixa no verão tem que virar rotina do aquarista né isso tem que virar um costume mais frequente dos aquaristas a gente não tem que se preocupar com temperatura somente no inverno no verão também é tão importante quanto no inverno é claro que a gente está falando aqui de planta né galera tem muitos peixes aí que gostam até de uma temperatura um pouco mais alta né peixes principalmente amazônicos eles curtem um pouquinho mais essa temperatura em torno de 29 até 30 graus né só que no aquário plantado a gente não tem que se preocupar só com a fauna a gente tem que se preocupar principalmente com a flora né do aquário então vamos dizer que a flora do aquário plantado acaba se tornando um fator limitante no quesito temperatura às vezes nem sempre aí é por conta da fauna em si aqui no Brasil eu percebo que muitos aquaristas estão se animando mais a ter uma fish room em casa né ter vários aquários dentro de uma sala dentro de um cômodo de um quarto né e nesses casos eu acho que é muito mais vantajoso se você adquirir um ar-condicionado para o cômodo é claro tem a questão da quantidade de energia e tudo mais mas se a gente for botar na ponta do lápis dependendo da quantidade de aquários que você tem né você vai colocar um cooler em cada um ou então na pior das hipóteses já pensou você comprar um chiller para cada aquário né então nesses casos aí principalmente no caso do chiller o ar-condicionado vale muito mais a pena vai ser muito mais vai ter um custo-benefício muito melhor no final das contas né não só na hora de você adquirir o equipamento mas também na conta de energia ao longo dos meses e é o que eu mais vejo atualmente né eu vejo que muitos aquapaisagistas aí se preocupam mais em de repente climatizar ali o ambiente do que comprar um cooler ou ficar até mesmo congelando garrafa de água no congelador né para colocar na aquário é claro que isso é uma opção é a mais barata de todas só que ao mesmo tempo é a pior de todas porque o fato é que principalmente quando se trata de aquários pequenos como esses que eu estou mostrando aqui para vocês durante o vídeo a gente não tem um controle de quanto que ele vai deixar a temperatura do aquário né e a oscilação né quando a gente coloca uma garrafa congelada de água no aquário a oscilação é muito grande né isso pode acarretar outro problema na saúde principalmente aí dos peixes em aquários grandes provavelmente você não vai ter tantos problemas aquários grandes no que eu quero dizer aí 500 litros 700 litros provavelmente você não vai ter grandes problemas com isso aí mas só que em aquários pequenos você provavelmente né na verdade existe uma boa chance aí você ter algum tipo de problema principalmente com a fauna então eu acho que vale a pena sim fazer um investimento aí em cooler principalmente fica a dica que o verão está chegando aí e está chegando com tudo infelizmente né a tendência é que conforme forem passando os anos aí essas estações mais quentes fiquem cada vez mais quentes então se hoje é normal na região sudeste por exemplo bater 40 graus né daqui a um tempo talvez seja normal bater 50 graus então já vamos nos preparando de agora né pra futuramente a gente não tem algum problema claro que eu estou falando futuramente pode ser um futuro um pouco mais distante né mas vai saber aqui na loja a gente também tem esses probleminhas provavelmente durante o vídeo vocês vão ver observar aí que tem um aquário outro ali que está um pouquinho mais sofrido por conta dessas temperaturas mais altas e a gente está colocando aos poucos aqui nos aquários os coolers já colocamos em alguns né e aí a gente está adicionando a gente curtiu muito esse cooler da Ista né pela facilidade né de você regular ali a temperatura ele tem uma precisão muito boa na sonda também né é silencioso pra caramba é bonito não fica aquele trambolho lá em cima do teu aquário é bem bonitinho também e é bem durável né bem durável né fica até outra dica aí na hora que você for selecionar o seu cooler preste bastante atenção porque tem alguns coolers que não duram quase nada aí você vai comprar o cooler e seis meses depois você vai ter que comprar outro um cooler da Ista pra vocês terem noção né tá na faixa aí dos 400 reais né não é um cooler obviamente barato ele tem um valor agregado mais alto né do que os demais só que os outros coolers que a gente encontra no mercado eles não são tão duráveis assim e às vezes custam a metade do preço desse da Ista só que o da Ista ele vai durar por muitos anos né e os demais coolers por experiência própria eles não duram às vezes nem a metade né do que um só da Ista dura eu tô falando da Ista aqui tá galera mas só que tem vários outros no mercado é que o da Ista a gente teve a melhor experiência entre todos os coolers que a gente já utilizou por aqui atualmente existem até microventiladores né a Cipro lançou recentemente aí um microventilador onde nesse microventilador a gente consegue controlar a temperatura do próprio da própria ventoinha né pra diminuir a temperatura e a gente consegue conectar um aquecedor né nele pra gente poder controlar a temperatura do aquecedor também eu achei sensacional e uma baita dica aí pra quem quer ter o controle dos dois né num produto só bem o vídeo de hoje é esse né enquanto eu tava falando aqui a gente deu um rolezão aí por todos praticamente todos os aquários plantados que a gente tem aqui na loja e não dá bobeira anota essa dica é muito importante temperatura nos nossos aquários plantados prestem bastante atenção verão tá chegando tá chegando com força por aí e mais uma vez se você quiser adquirir qualquer plantinha peixe pro seu aquário produtos também a gente envia pra todo o Brasil é só chamar a gente no whatsapp que vai tá aqui na descrição desse vídeo ou também no instagram o instagram já tá passando na tela mas o link estará aqui na descrição endereço completo também vai tá aqui embaixo pra quem for aí da cidade de são paulo estado de são paulo quiser fazer uma visita ou tiver passando por aqui pode ficar à vontade vem pra cá pra gente trocar uma ideia e de repente tomar até um cafezinho juntos beleza meus queridos em breve estaremos de volta com mais conteúdos como esse daqui pra vocês na aquário monster shop show de bola então é isso tamo junto é nóis até o próximo vídeo e fui e aí Vamos lá.